O Portal CV na Eletoparte 3ª edição, vamos falar aqui com o Bernardo também, o DJ Lucas Bom Bernardo, vamos começar pelo Bernardo aqui Presença em Campina Verde, mais uma edição da Eletoparte, festa já é consagrada em nossa cidade É isso, é, primeira vez que eu estou vindo aqui, participar desse evento Eu que sou lá de Uberlândia, venho me representando a música eletrônica Vamos fazer um grande show, nosso amigo Lucas aqui trouxe a nossa atração Também vai tocar aqui o belo live que ele tem E vamos aí agitar a turma de Campina Verde, abraço galera Me siga no Twitter, acesse meu site www.bernardo.com.br E é a gente, vamos aí, satisfação, vocês, espero que todos sejam felizes Valeu galera, bom, vamos falar com o cara aqui, o cara da festa, o DJ Lucas Bom Lucas, 3ª edição da Eletoparte, a festa que realmente entrou para as festas de Campina Verde, né? Sucesso, né, 3º ano, começou, o ano passado o sucesso ainda estourou de novo Tá lá o resultado, lotação máxima na casa Bom, e hoje aqui a galera vai curtir aí a melhor música, né? Melhor do House, 100% fino Bernard Moraes, disco de platina, vai na Globo Grande artista nacional, já internacional, tá, marcando presença Para dar o brilho na festa Vou estar estreando live com o Felipe Santana ali É, 90 decibéis live, um jeito diferente de música eletrônica Depois entra o Bernard e estoura tudo, até 4 e meia Bom, novidade que Campina Verde não tinha ainda, né, DJ? A gente começou em 2009 com o conceito 100% de house music, né? É, novidade na cidade, diferença na decoração, principalmente iluminação Festa bonita e com qualidade, né, principalmente Com certeza a galera vai gostar Vai todo mundo adorar, tá lá o resultado, todo mundo dançando, curtindo muito Então tá aí, a gente vai agora pra pista pra mostrar pra você que tá em casa agora A Eletro Park, 3ª edição aqui em Campina Verde Agora ela vai na casa, anda lá, vamos lá, vamos lá Chega aí, chega aí, opa E a festa aí, como é que tá? Ótima! Como é que tá, a festa? Tá boa Muito animado? Tá animado Beijou muito? Ah não, tô sozinho, tô sozinho Tem a galera aqui O cuecão de plantão Vamos ver aqui os cuecão de plantão, vê como é que tá aí, vem cá, vem cá E aí, já beijou na boca, ô, Jonada? Ótima! Mais, mais de 10 Mais já tá mentindo Que isso, mais de 10 Amigo, você não tem medo de chegar aqui com essa camisa do Palmeiras, não? Eu não, isso eu não mereço, olha Mas os caras vão te bater aí, não vai não? Vai, vai nada, não dá nada não Isso aqui tem respeito, tem tradição Tem certeza? Perfeito Como é que tá a festa aí? Olha, tô curtindo demais, 100% bruta Ano que vem vai ter de novo, nós estamos presentes Vamos embora Rapaz aqui, meu câmera Quantas mulheres você já pegou aí hoje? Véio, é tantas que eu tô muito louco Tá no zero a zero? Zero a zero, ainda foi nada Mas a noite você tá comentando só Mão na máquina Deixa eu perguntar pra essas moças aqui Pelo amor de Deus O moço ali disse que tá no zero a zero Que isso? Ai, moço, eu não posso avisar ele não, né? Com essa aqui com o cara aqui Que entende de música Essa aqui, esse cara aqui E a festa aí, meu amigo, tá animada? Tá massa, tá bem legal Agitada Oh, demais da conta, olha aí, ué Já festou muito, já tomou todas? Não, começando, de leve Começando ainda Como é que tá a festa por aí? Pô, festa por fora Mulheres bonita, pessoal bonito Me conta um pouquinho desse modelinho do seu, esse chapéuzinho Me conta um pouquinho É O que é que significa esse modelinho? Ué, bem esse seu redrone Com um ritmo bem diferente Já dançou muito hoje? Claro Já parqueirou? Mais ou menos Mais ou menos? É Por quê? Os meninos aqui não tão... Não tão do meu agrado Não tão do meu agrado, não? Eu te vi em outro lugar Onde? Hoje eu te vi em outro lugar Não, meu irmão Tá escondido aqui ou não? Não, não, tô tranquila Conta pra mim aqui Já arrumou o namorado hoje? Não arrumei Por quê? Porque eu brilhei freira É verdade Mas até o final da festa vai rolar ou não vai? Quem sabe? O futuro é despertente Ó Descão galera Tá solteira Se vocês não forem Eu vou candidatar Como é que tá a festa? Maravilhosa Animada? Demais Cuecão de plantão Vou fazer a única pergunta Quantas mulheres você já pegou aqui hoje? Duas, né? Duas? Uma eu roubei Foi roubada? Foi roubada Roubada? Mas como foi? Como que você roubou? Ah, eu cheguei né? Foi, tudo bem, beijei Pronto, acabou Chegou? De novo? Vende aí Tornou? Normal? Normal, foi normal Chegou aí Como é que tá a festa de hoje? Tá animada? Tá linda, tá ótima Já dançou muito? Com certeza Amigo, amigo Ei Como é que tá a festa aí galera? Tá boa Animada Animada O negócio é animado mesmo Como é que chama? O que é isso? Hã? Olha aí Até o final Até o final É até o final Eu posso entrar nesse camarote aqui ou não? Ou pode entrar sem pedir? Pode entrar? Pode entrar? Uma festa animada dessa, vocês todos sentados? Por quê? Não, é só descansar nesse Cadê a animação? Os pés já estão doendo aqui um pouco, eu animo novamente Não, levanta O que é que você acha? Por que que essas mulheres não querem animar? É os pés que estão doendo ou é porque elas dão placas mesmo hoje? Dançou demais Fessou muito? Hã? Elas festaram muito já? Já Já Vamos entrar, bora Esse negócio aqui, ó Esse negócio aqui é do Harry Potter É mesmo É do Harry Potter, não é? É demais, é verdade É do filme É verdade, é do filme Um beijo pra toda a galera aí Bem bom Bem bom Isso é pra aguentar a balada Exatamente Bem violenta Bem bom Até o final Até o final Olha lá, olha lá Vamos embora Tem uma mulher escondida aqui Até que enfim Eu achei um casal pra beijar na boca hoje Pô Mas tá tão difícil assim, hein rapaz Agora falta só uma coisinha Cadê aquela declaração pra ela? Aí pegou Cadê aquela declaração? Oi Como é que tá a festa, hein? Oi Como é que tá a festa, porê? Muito bom Tá animada? Isso Para, 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 para Já tá bom Já tá bom Era só pra sair na TV Tá bom Daqui a pouco Daqui a pouco É só que essa moça Qual que é o seu nome? Fernanda Deixa eu te fazer uma pequena perguntinha Eu sei que a festa tá boa A galera tá bonita Que tá hoje aqui Mas você Tem namorado? Não Não tem Cadê os homens de Candina Verde? Cadê? Cadê? Ela é minha prima Primeira Ela tem que me pedir Aí eu não deixei Aí fudeu Por que não? Ah, morre? Diabo Como é que tá a festa, minha professora? Esse ano eu voltei O ano passado eu te encontrei aqui Eu levo Olha, eu acho que devia ter mais festa assim na cidade, sabe? Às vezes fica meio parado Mas quando faz alguma coisa Sempre dá muita gente E tá ótimo a festa Fazia tempo que não dava tanta gente assim Valeu toda a agitação do DJ Lucas Pra colocar essa festa aí No calendário das festas de Campina Verde Eu acho que todo mês deveria ter uma festa assim Porque o pessoal casa não tem casa, né? Ainda mais aproveitar as oportunidades O feriado prolongado E fazer isso Mas parabéns Pessoal organizador Valeu Obrigado Eletroforte do 2011 Quem que eu encontro aqui DJ da festa Jane Ferrara Festa animada Gostosa Oh, que isso Bombando Já tocou pra galera aí mais uma vez Você que tocou o ano passado aqui pra nós Já toquei duas vezes assim Essa é a terceira E o povo Bomba dessa É ele que eu gosto Animado É verdade que a DJ Mulher Ela é mais cobiçada no palco É o quê? Ela é mais cobiçada no palco A DJ Mulher Eu acho Não esconde não Vem cá Isso tudo é calor? É O que que aconteceu na Netropa E foi você ficar com esse calor todo? É muita energia Olha quem que eu acho aqui E aí Bebeu todas hoje já? E mais algumas? Só um pouco só Tô no jeito Mas nessa situação Vai ter condição de chegar na mina hoje? É lógico As minhas estão fáceis hoje em dia Ah E qual vai ser a barulhada Que você vai jogar nela hoje? Só Deus sabe na hora Depende da ocasião É lógico Olha só A galera tá animando aqui na Netropa Vamos lá O que que tá acontecendo aqui nesse escondidinho? Conta pra mim aqui O que que acontece aqui? Descansando Descansando? Tá muito calor Mas tá aumentando mais o calor Não tá não? Não Oi 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 Isso tá pegando, hein? Isso tá pegando Esse cara aqui não pode sair Não sair na mídia não O que aconteceu? Eu posso seguir uma liberação Pra chegar aqui hoje? Oi Para de zoar, mano Muita mulher bonita, hein? Tem, tem sim Tem muita mulher bonita Bastante gente interessante Só que agora eu tô namorando, cara Não posso aproveitar muita coisa, né? Só observar Só dar uma olhadinha Ah, olhar sempre pode, né? Bom Não arranca pedaço Não Não deu arranca Vamos ver se ele vai rir igual o pessoal do banho Você vai rir? Você vai rir? Você vai rir igual o pessoal do banho? Ah Eu quero fazer uma reclamação Aniversariante de semana passada Não convidou o Portal CB Pra estar lá presente Né? Eu convidei O Johnny Boy Tirou a foto Não convidou o Portal CB Convidou, sim Não convidou Onde convidou? Olha só que o site, olha Você me olhou? Você me olhou e me levou? Ele que não queria que você fosse É verdade É verdade Animada A festa da animada Demais a conta Já está faltando O nome bonito E Nossa Foi do rapaz bonito Por aí hoje Mais ou menos Mais ou menos? Vamos pegar a vez Mais ou menos Vamos pegar a volta Ó, o bicho está pegando lá dentro E por que a galera está aqui desanimada Sentada Nós está pegando só um fogo Nós vamos para lá de novo Fazer o bicho pegar Até o final É, o bicho está pegando lá dentro Só para poder aquecer isso aí Só para aquecer Só para aquecer Tomando um ar aqui E uma vodka para esquentar Tomando um escão aqui Para nós fazer o bicho pegar lá embaixo Agora mesmo O bicho pega O bicho na cabeça Pega nada Pegando a galinha Pegando tudo lá embaixo O bicho É raposa Rapaz O bicho está O negócio é complicado Esse jeito Portal CV O tempo todo com você She makes me wanna Pegando tudo lá embaixo 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 Tchau.